O Wendel trabalha, ultrapassa o equilíbrio do Amado, chegando a raibola pela meia esquerda, tocou, próximo da adversária, fazendo o giro, fazendo o pergunto, Henrique Dourado, soltou do lado esquerdo, abertura feita para o Léo, voltou para o Wendel, trabalhando com a sordosa, tocando mais a bala para o ministro, vendo de trás, ele com ela trabalhando no pergunto, lançamento feito para ganar sua posição legal, ponta direita, fundo cruzou, e de cabeça tirando o perigo, botando para o escanteio, o Diego Giareta. E foi o último lance do Henrique Dourado, vai sair o camisa 9 do Fluminense, atuando o segundo gol, gol de pênalti, ele que já estava ali a cabeçada, depois do cruzamento bom do Renato, chegou para ali o Barreto e botou para o escanteio, Henrique Dourado sai aplaudido, e um detalhe curioso, viu, Amadena, está todo o Felipe Dourado, apesar das críticas da torcida do Fluminense antes da partida começar, porque o filho dele, Gustavo, nasceu há uma semana, então está todo o Felizão Dourado, recebeu hoje a Fit Baby do Fusão, postando as redes sociais, está saindo.